Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa e dando sequência ao nosso bate-papo com os prefeitos aqui da nossa região. Nosso convidado de hoje aqui no programa é o prefeito Alberto Morão, que em 2017 assume a prefeitura no seu quinto mandato. Morão que iniciou seu primeiro mandato lá em 1992. A cidade este ano em festa, completando 50 anos de emancipação político-administrativa com uma vasta programação para toda a população e, claro, para os turistas que visitam Praia Grande também. É uma cidade que vem num crescimento muito significativo, né? É a cidade que mais cresceu, sob o ponto de vista populacional, em toda a Baixada Santista. Para que vocês tenham ideia, a Praia Grande, em 1970, tinha menos de 20 mil habitantes. Hoje, em 2016, segundo o último censo, aponta algo em torno de 340 mil habitantes fixos. Praia Grande também registrou, na Baixada Santista, o maior crescimento na área de construção civil nos últimos três anos, já superando, inclusive, Santos. Várias construtoras da cidade e outras de fora, apostando. E aí eu quero falar com o prefeito Alberto Morão, que lá em 92, quando você começou seu primeiro mandato como prefeito, Morão, já tinha ali uma experiência como vereador, presidente da associação. O teu grande desafio era um recurso limitado para apostar ou na aula da praia, ou para apostar no lado direito da pista, como a gente costuma chamar aqui, né? Você teve uma decisão difícil, um desafio difícil, apostou na aula da praia, gerou renda, gerou receita, fez a cidade crescer e a cidade de lá pra cá vem observando aí um dos maiores crescimentos dos municípios, em nível nacional até. Qual é o grande desafio desse mandato, prefeito? O grande desafio é continuar crescendo, né? Do ponto de vista de equilíbrio, né? Equilíbrio ambiental, equilíbrio socioeconômico, né? Com harmonia entre a sociedade, que tem um centro de paz, né? Fazer um crescimento que efetivamente seja para todos, né? Esse é o maior desafio nosso. Como manter essa qualidade de vida conquistada ao longo desses 20 anos de uma forma a que não haja uma grande pressão fiscal em cima do cidadão? Nós vamos ser a maior cidade da região em 2023, 2024, 450 mil habitantes. Automaticamente, essas mais de 130 mil pessoas que irão chegar até o próximo ano, 2025, elas vão demandar novos serviços. Então tem que crescer a economia fiscal nossa, que é o orçamento, do tamanho que elas vão chegar. O Morão pediu para que cada um dos seus secretários, né? Fizesse uma reavaliação da sua estrutura, né? Da sua pasta, para que houvesse nessa reavaliação uma possibilidade de economia para investimento sem aumento de tributos, né? Como é que tem sido a reação do secretário? Já estão te apresentando... Ah, vai impressionar. É lógico que nós, seres humanos, sempre temos uma zona de conforto, né? A gente não abre mão da zona de conforto, só que é perigoso. O Brasil não abriu mão da zona de conforto que conquistou. Temporalmente. Não existe zona de conforto que tem definitiva. O que eu pedi para eles é que olhassem todas as despesas e repizessem o que chamam de orçamento zero. Quer dizer, eu estou fazendo isso aqui desse jeito, mas estou desse jeito, mas será que é desse jeito ainda? Se existe uma alternativa? Uma alternativa, então não é que você vai mudar tudo, vai virar de ponta cabeça a administração. Você pode confirmar algumas áreas, mas tem que fundamentar isso. Tem que ter justificativa para a permanência, né? Não pensem que eu vou aceitar, não dá, é assim mesmo. Você sempre colocou como os pilares dos seus governos, saúde, segurança e educação. Você tem planejamento de investir ainda mais em tecnologia para tornar a cidade mais moderna e mais eficiente nesses quesitos. Informática também é uma coisa que você pensa em investir bastante nas unidades de saúde que você tem na cidade. Esse investimento já está programado, já tem uma receita suficiente para isso. Essa é uma cidade que tem meios para isso. Nós temos 207 quilômetros de rio de fibra ótica. Eu não tenho nenhuma cidade do país com 207 quilômetros de fibra ótica. Recebi o pessoal do Google aí que está fazendo a passagem do cabo para o Praia Grande. E quando eles souberam que a gente tem uma cidade dessa forma, eles ficaram impressionados. Porque eles foram que conhecem poucas no mundo, né? Na área específica da saúde, nós conseguimos informatizar o prontuário eletrônico. Do Brasil, eu não sei quantas mensurar, mas um pouquinho de uma cidade cumpriram uma meta de fazer o prontuário eletrônico. Para quem está nos vendo aqui, o médico agora não mais escreve no prontuário, ele digita ali. Então, quando você chegar na recepção, farmácia, tudo está funcionando interligado. Com esse prontuário eletrônico, toda doença tem um código chamado SID. SID. Então, o que é o ganho que nós vamos ter? Além de eu ter em tempo real a informação da ausência em consultas, eu tenho a capacidade em tempo real de saber quantas consultas eu produziu ontem. Com essas informações, eu tenho a saber que se o médico tinha a capacidade de atender 32 pessoas num dia, que é o AMC preconiza, e ele atendeu 20, eu subutilizei aquele sistema. Sim. Aí eu quero saber por que o que não está acontecendo lá. Então, eu vou ter uma informação mais precisa. O departamento de saúde tem que pegar essas informações e olhar e falar assim, poxa, no bairro X tem mais doenças ligadas a esse código de doença do que na outra. Tem hoje unidade nossa que você marca a consulta para a semana seguinte. Tem unidade que você encaixa na semana e tem unidade que você está levando 30 dias, 40. Então, aí tem que explicar o porquê disso. Cada uma, vamos explicar cada uma. Cada uma vai ser apertada com a sua espécie. Tem uma tecnologia que você ou adquiriu ou está adquirindo para câmeras de alta definição que tem a capacidade de, inclusive, detectar a placa do carro, ter uma fiscalização não só de trânsito, mas de segurança maior também, né, Moral? É. O novo software, que é o software judicial, que nós chamamos de judicial no Brasil, mas é o software de Israel, aquele que os Estados Unidos usa muito, ele consegue buscar essas informações com uma agilidade. Então, se você falar assim, olha, eu preciso, você vai digitar lá que você precisa achar todos os carros que passaram na vinda da Kennedy no dia de ontem e que eram de cor vermelha, porque suspeita que esse cara está cometendo qualquer coisa errada. Ele vai condensar e vai buscar naquelas 24 horas de todas as câmeras da Kennedy só os carros vermelhos. Ele consegue filtrar isso muito rápido. Ah, mas eu quero do modelo tal. Esse é um dos softwares. O outro é o OCR, a gente tem um grande número de furtos e roubos ainda, né, de automóvel. O único que não caiu foi esse, esse ano passado. Mas por quê? Nós somos diferentes de Santos e Guarujá. Santos e Guarujá tem duas entradas e duas saídas só. Aqui tem um monte, né? Eu tenho N, eu saio pela praia em Neração Mangaguá, eu saio pela Kennedy, eu saio pelas marginais. Então, nós identificamos o que nós chamamos de cerco eletrônico. E identificamos cerco eletrônico com faixas, né? E identificamos 70 faixas que detectam onde o carro está e ele avisa. E vai acompanhando de uma câmera para outra. Então, se alguém estiver entrando na cidade com o carro roubado ou furtado, quando ele passar na Ayrton Senna, ele vai já avisar o CCO. Se você roubou o carro na cidade, alguém roubou o seu carro, nós queremos que a pessoa primeiro ligue no centro de operações e diga meu carro e a chapa dele. Que é a link do jogo. Nós vamos digitar e ele vai ficar em busca. Não ficar rastreando, né? Não ficar rastreando. Com isso, a gente sabe se ele saiu da cidade ou não. A gente já vai avisar a polícia na hora, ó, o carro ainda contra aqui. E qual o bairro que a gente acha que está? Então, a gente pretende com o tempo o quê? O cara fala, não posso ir mais lá. Porque geralmente quem vem pegar um carro aqui é o cara que é encomendado, é puxado, né? A outra é um software que ele faz o que nós chamamos de videoanalítico. O que é o videoanalítico? Vou dar um exemplo mais que as pessoas conhecem bastante. As pessoas colocam pedra ali na imigrante, né? Para que você bata nela e... Vale o carro e aí você vai soltando. Esse videoanalítico, ele é uma câmera virada para aquele trecho. É o programa que, se aquela pedra, aquele objeto estranho ficar mais que 3 minutos, 5 segundos ali, ele abre aquela imagem daquela câmera para você ser, ó. Ah, faz um alerta. Faz um alerta, ó. Alguém está parado estaticamente ali. Ou tem alguma coisa estranha ali. E aí você vai, o quê? Mandar a polícia lá porque alguém já está preparando para plantar um. Como pode ser, ah, o cara ficou sentado num tal lugar, muito tempo, e aí é o costume de ficar ali, né? Ou então um cara que está andando de bicicleta. Para lá e para cá, para lá e para cá. A gente tem tudo suspeita, né? E estamos também testando um software de reconhecimento facial. E isso vai funcionar como? Ah, ele consegue comparar um banco de pessoas que são suspeitas com as pessoas que passaram em um determinado local. Olha, nós falamos sobre segurança, falamos sobre saúde, né? Falamos sobre planejamento do governo Mourão, né? A modernização desse governo. E eu não posso deixar de falar também sobre a comemoração desses 50 anos. Está tendo uma vasta programação aí de livre acesso para a população. Alguns shows têm o custo de entrada de 20 reais. Tivemos vários shows. O show da Anitta teve um formigueiro ali. No dia 19, exatamente o dia da cidade, Fico com o convite que teremos aí a apresentação do show do Luan Santana. E a programação que começou em 27, 28 de dezembro, né? Vai até 28 de janeiro, o mês inteiro. E uma programação vasta, não só com shows, mas também com outras atividades. Cinema, artes, exposições, enfim. Praia Grande está em festa e com bastante motivo para comemorar. Porque é uma cidade que conseguiu aí alcançar seus objetivos, atingir as suas metas, né? Na verdade, são 50 anos bem vividos essa cidade, né? Ela está comemorando essa emancipação, mostrando aqueles que nos lutaram pelo processo de emancipação do município, com galhardia. Porque nós conseguimos fazer uma cidade organizada, estruturada, com responsabilidade fiscal. Então, assim, mostrou que valeu a pena a emancipação dela e que ela fez o seu papel de filho que é emancipado, constituiram família e continuam a crescer de forma herdeira e educando seus filhos para passarem o bastão das civilizações futuras. A gente tinha que fazer um evento que fosse de todos, né? Da criança, do idoso. Do jovem, do adulto, do adolescente. Do pobre, do rico. E aí nós acabamos resolvendo que tinha que ter um... Desde a questão religiosa até a presença de shows. Eu estou colocando lá as imagens, né? Do Marcelo, aliás, o Marcelo estava comentando comigo, o Marcelo que é fotógrafo, fez as imagens com o drone e tal. Nessa imagem que eles estão vendo agora, que é o show da Anitta, são algo em torno de 16 mil pessoas ali. E o Marcelo estava comentando comigo que a vazão de pessoas, quando o show terminou, levou algo em torno de sete minutos. Quer dizer, uma coisa muito bem preparada, elaborada, uma logística muito bem pensada, né? Para que, no caso, se transtorne para ninguém, né? Está na porta do terminal de transbordo para a Baixada Santista. Todos os ônibus intermunicipais passam ali a 50 metros. O que acontece? É o melhor lugar hoje para fazer um evento regional que você, buf, some com segurança. Marlon, obrigado por você nos receber aqui no gabinete. Nós estamos aqui gravando nessa sequência que nós estamos fazendo com os prefeitos da nossa região, conversando com eles a respeito do planejamento, da intenção de investimentos, né? Para que a nossa população possa nortear também e ser, antes do que nunca, fiscalizadora, né? Porque a população tem crescido em termos de consciência política na hora de escolher o seu candidato, mas tem que também ser uma ação contínua de fiscalização e de acompanhamento das propostas que foram apresentadas e o cumprimento, a execução dessas propostas. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho e nós voltamos. Não sai daí. Não sai daí.